Quando o sul chove e veja imponente Lugar margem que a luta o apaga Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do freio não paga Que o Palmeiras mandou uma partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar e descer e mostrar Que o Palmeiras é campeão Defesa, que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa, que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra O sul chove e veja imponente Lugar margem que a luta o apaga Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do freio não paga Que o Palmeiras mandou uma partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar e descer e mostrar O que vem pela frente Que o Palmeiras é campeão Sabe sempre levar e descer e mostrar Defesa, que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso homem bem querido Que sabe ser brasileiro Que sabe ser brasileiro Ou chegar na sua vida